. ...pecado rasgado e meu personagem... Ah, até alguém tá assistindo pelo YouTube, eu acho. É? É, louríssima, louríssima. Loura, tipo... Loura. Platinado. Isso, louríssima. Mary Moro. Loura. Gravando. E aí eu fui gravar o Globo de Ouro. Certo. Aí gravei a cabeça do Globo de Ouro e tal, a gente gravava as cabeças dos cantores. Acabou a novela, fui fazer a Branca de Neve, Morena. Como? Peruca? Pinta o cabelo. Pinta. Pintou? Aí pinta o cabelo, Morena, pra fazer a Branca de Neve. E aí, nesse dia que eu falei nunca mais vou pintar o cabelo tanto. Eles me chamam pra regravar um quadro do Globo de Ouro. Que tava platinado. Platinado. Tinha que voltar. Aí, Globo de Neve. Olha lá, Branca de Neve. E o Mário Cardoso, que era o príncipe. E aquela criança era um anão? Não sei. Não, não, não. Porque não passa, né? Não, não. É o Mário Príncipe e a Branca de Neve. Olha lá, Morena. E aí... Pra fazer uma cenazinha. Refazer uma chamada... Sei lá, acho que o Tim Maio não apareceu. Sei. É, que era normal. Acho que era isso. Tu me lembra que acho que foi isso. Com certeza. A probabilidade é muito grande. Tim Maio não apareceu. Tim Maio não apareceu. Tinha que refazer. Depois disso, a gente só fazia a cabeça depois que eles gravavam. Então... É. Bem melhor, né? Você entendeu? Porque o Tim Maio não aparecia. O Tim Maio não aparecia. Não aparecia. É o amor, né? É demais, né? Cantava pra caramba, meu Deus. Um dia ele vadia o meu camarim. Ela lá do Globo de Ouro. E aí? Pra falar o quê? Hein? Pra falar o quê? Nada, pra se arrumar lá. Ah, tá. Porque o meu camarim era bem perto do palco. Bem perto assim do palco. E ele achou tão prático, né? Vou pegar. Vou pegar. Aí ele entrou, sentou ali, começou a se arrumar. E eu falei... E tinha uma escadinha aqui pra um lugar. Tinha um outro quartinho em cima. E aí o pessoal falava... O pessoal tinha medo do Tim Maio. Ele falava assim, Miriam, o Tim Maio tá no seu camarim. Finge que... Pede pra ele sair que eu tenho que trocar de roupa. Eu tenho que me arrumar. Aí eu não vou pedir. Eu não vou pedir. Nem lembro novela essa. Mas... Acho que é a mesma ainda. Né? Marrom glacê, Mariana? Não. Sei lá. Dá pra saber aí? Pecado ou rasgado? Pecado ou rasgado? Ah, então. Começou assim. Depois fica louríssima. Isso mesmo. Pecado ou rasgado. Ah. Mas depois... Não sei porque pintou o cabelo. Louríssimo depois. E ele... Aí vai lá tirar o Tim Maio. Não, eu não vou. Eu não tenho coragem. Não tenho coragem. Aí eu entrei e falei... Aí, Tim, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá precisando trocar de roupa. Fica à vontade. Por mim? Tranquilo? Ele mandou essa hoje, pô? Ué? Cê acha? Falei, porque aqui o cabarelo é meu. Você deu um toque, né? Esse cabarelo é meu. Tipo, eu preciso trocar de roupa. Não, tá bom. Pode ficar à vontade. Não me preocupa a mim. Não me atrapalha em nada. Meu Deus do céu. Aí a camareira me falou, vamos subir. Aí eu subi uma escada e aqui em cima tipo um... Um quartinho que guardava as roupas. Ela subiu com a minha roupa, que ela era arrumada. É. Eu subi, troquei. Aí ela ficava olhando assim. Eu troquei rápido, desci. Ele tá vendo? Tudo certo. Falei, é. É claro, né? Olha o trabalho que eu tinha. Muito certo. Maravilhoso. Que figura. E aí eu tive que gravar e voltei. Um dia que ele não gravou. Fiquei morena pra gravar. Loura pra gravar de novo. Voltei morena pra gravar novela no dia seguinte. Nossa. Aí eu falei, gente, não quero mais isso não. Que acaba o cabelo, né? É, total. Foi horrível. E dessas novelas, qual que você gostou mais? Você tem ideia de quantas novelas você fez? Ela deve saber, né? Tem esse número? Acho que umas 25. 25, por aí. 25, é. E o tempo de... Uns 10 anos de Globo, de casa. 12. Fiz umas 25 novelas. Depois fui morar nos Estados Unidos. Fiquei 5 anos lá. Mas cada novela demora quanto tempo, assim? Na época, 6, 7, 8 meses. É? É. E época de novela meio que você não consegue fazer outra coisa. Ou dá pra fazer? Não, não dá, não dá. Não? É muito pesado? É, não dá porque você tem que decorar, tem que estudar. Não dá. Às vezes o roteiro muda. Você tá gravando. Amanhã seria não sei quem. Você ficou doente. Muda. Vem você no lugar não sei quem. Entendeu? E você pegou rápido essa coisa de decorar? Isso eu peguei. Engraçado. Isso eu peguei. O decorar foi pra mim, assim, mais fácil de tudo. Isso eu não tive nenhum tipo de dificuldade em decorar. A minha dificuldade no início era transformar o que eu decorei em uma conversa natural, fluindo. Era mais cantado. Entendi. Eu ainda falava, não tô entendendo. Eu morava em São Paulo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. E um dia eu falei no estúdio que eu não tô entendendo. Todo mundo... Qual? Qual é a paulenta? Aí eu falei, eu não tô entendendo. O que que eu falei? Qual foi o problema? Entendeu? Aí o diretor falou... Aí eles vão tentando pra você ficar mais universal, né? Nem entendendo, nem entendendo, sabe? Nem entendendo. Pode crer. Mas um entendendo, né? Universal. Exato. E assim foi. E paralelamente, pô, a gente vê em todas as fotos, você lindíssima. Obrigada. Como que era o assédio da... Porque era a época que as revistas deviam assediar pra caramba, né? Como que era? Você fazia muita revista de moda? Fazia... E Playboy também? Também. E as revistas ficavam te assediando? Como que era? Você vai fazer aquela pergunta do ponto... Ah, isso é no final. Ah, porque é por aí. É por aí? Ah, então... Se quiser adiantar, pode falar. É, pode falar. É, fazia. É... Fazia moda, com certeza, e fazia na época... Quais são as revistas da época, assim? As revistas? Não lembro. É, eu também não lembro, nessa época... Contigo, amiga... Tinha manchete, contigo, amiga... Não, contigo... Caras! É... Ele tá aqui. Meu, caras é... Eu tô falando de anos 70, anos 80, que caras aqui, olha só! É uma... Contigo, amigo... Capricho! Sétimo céu? É... Capricho já tinha? Capricho, capricho. Capricho era por comer mais novo? É, capricho. Ah... Capricho. Vê se acha alguma... Manchete. 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 Nossa, eu ficava até a Manchete várias vezes. É mesmo? Fui. E a Manchete era umas fotos grandes, assim... Manchete. Então, mas o que você ia contar? Como que era, então, essa... Aí fui isso, sim. Essas coisas das ofertas, né? É. O pessoal ficava ligando e... Que pessoal que ficava ligando da revista? É. É, mas... Mas não... Não tinha isso? Liga... Porque a gente não tinha celular. Então liga pra cá, pra própria Rede Globo. Liga pro diretor. Tem um central de atores ali, onde a Guta... A Guta que era diretora do elenco... Aí tudo era concentrado ali. Pegava roteiro, mensagem, cartas... É... Recado era ali. Pessoal mandava muita carta. E alguns ligavam na sua casa, quando você tinha telefone em casa. Mas... Olha lá. Cadê? Miriam Rios... Essa já... Essa do casamento. É isso? É uma novela... Coração Alado. É bom que minha irmã sabe tudo. Então, olha lá. Cara, que cabeça que ela tem. Coração... Ela... A gente fala que ela é o cérebro da família. Graças a Deus. É que não dá pra ler lá. Miriam Rios... Hum... Você tá falando casamento com o Roberto Carlos? Não. Isso aqui não é com o Roberto. Isso é um personagem. Eu tava casando no coração... Mas tá vendo lá, ó. Eu tava casando no coração Alado. Ah, não dá pra ler. Do meu casamento com o Roberto Carlos. Ah, sim. Mas é porque eles botaram essa foto. Ah, pra... Que é o personagem... É lógico. Claro, pra associar... Isso, mas não. Essa foto era... Era da... Do personagem. Casando no coração Alado. Aí botaram alguma coisa sobre... Na época eu tava já morando com o Roberto. Entendi. Manchete. 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 Manchete fica por várias vezes. Caras. Essa era a caras da época. Era a manchete. É. É isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Mas é... Fotos grandes. É... 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 É isso mesmo. É isso mesmo, hein. Mas você ia falar do ponto baixo. O que que era? O ponto baixo, na minha opinião, é que... Logo no início, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui convidado pra fazer foto sensual para a revista Ele e Ela. Era tipo uma corrente da Playboy ou não tinha nada a ver? Eu fiz Playboy também. Era concorrente, né? Concorrente da Playboy, é. Era da... Era da editora Block. Ah, era da Block. Era da Block. E aí? E eu fiz. E aí, depois que eu tinha... Eu não tinha 17 anos, eu acho. Eu tinha 16, 17 anos. E meu pai falou assim... Se eu quiser processar todo mundo o processo, né? Que eu tinha que ter assinado pra você fazer isso. Claro. É isso. Ah, lá. Ele e Ela. Ele e Ela. Eu não lembro dessa revista, mas era tipo uma concorrente mesmo. É. Cara, eles sem ter autorização dos seus pais, eles... Nem pediram... Na época não pediram nem a autorização. Sei. E aí? Aí eu fiz. Isso aí eu achei assim... Fiz. Mas assim, é um momento da minha carreira que eu não tenho saudade. É... Não foi... Não foi confortável fazer. Ainda bem que não era nua completamente naquela época. Nem na época. Nem na época foi confortável. Não. Já na época você já tava incomodando. Já não foi confortável na época. Mesmo não sendo nua. Porque hoje em dia é nua mesmo. Era sensual. Antes era mais sensual. Ficava assim, sexo, sensual, não sei o quê. Mas não mostra mais não. Já chega. Não quero nem ficar lembrando esse ponto. Ô, Kratos. Nem preciso falar, né, Kratos? Não, ele não ia colocar. Pode deixar. Ele foi rápido, hein? É, você vê? Ele foi rápido. Você vê pra outras coisas que eu pedi, ele demorou pra caramba. É, demorou. Não foi. Ele, ela e pá. Olha. Coloquei Miriam Hills, revista e já apareceu já. É mesmo? Foi a primeira. É problema. Isso... Isso foi o quê? 1976. É, você tinha 17 anos? 17 no máximo. Eu não tinha 18 anos. Que doideira, os caras colocarem de menor de idade. É. E aí seu pai processou ou não? Só começou? Não. Não, não processou, não. Mas ele falou que eu poderia processar se... Se eu quisesse, porque eu não podia ter feito isso, né? Então esse é um ponto assim que... Você lembra na época o que te passou pela cabeça? Lembro, lembro. Por que que você decidiu? Então. As pessoas não entendem. Vou falar mais uma vez. Quem sabe, né? Só pra digerir. Claro, claro. Eu chegava antes de me mudar pro Rio de Janeiro, conhecia ninguém. Tava alugando um apartamento, um kitnet em Copacabana, um mobiliado, bem simplesinho. E ganhava um salário mais ou menos, né, da Rede Globo. TV Globo, é. Não era nada. Começando. Quando você tá começando, você tem... E começou... Eu comecei a ficar sem dinheiro pra pagar. Como eu não tinha fiador pra alugar o apartamento, eu tinha que ter quatro meses de depósito naquela época. E na mesma época, aconteceu essa proposta. Com um cachê razoável, que eu não lembro qual era, sem perguntar agora. Mas com certeza dava pra pagar. Só me lembro que daria pra fazer os quatro meses de depósito do aluguel e poderia guardar mais uns dois meses de depósito do aluguel. Aí eu fiquei pensando, acho que eu vou fazer. É o jeito. Porque uma vez, eu comentei isso com uma pessoa. Mas por que você fez, né, não sei o que? Eu falei, pois é, porque eu tava precisando pagar. Vai arrer a rua. Vai lavar o chão. Vai ser faxineira. Falei, não ia dar tempo de ter o mesmo salário que eu ganhei da época. Faxineira lavando a rua. E eu tinha só 16 anos. Você tem outra cabeça. É. E a época era diferente. A gente amadurece, obviamente. E foi aquilo que chegou. Pô, eles fazem de propósito. Tá começando. Você quer aparecer. Você quer se destacar. Eu precisando do dinheiro. Aceitei. E deve ter vendido pra caramba, né? Ah, deve ter. Sei lá. Porque... Já era... Essa época você já tinha estourado? Já era famosa? Exato. Por causa da primeira e da segunda novela. Ah, ainda no comecinho. Eu tava com 17 no máximo, é. Tá, tá, tá. 17 no máximo. Não tinha 18 anos. Então, assim, eu fiz. Isso é um ponto, assim, que eu não posso dizer. Eu me arrependo. Eu acho que... Mas eu acho que faz parte da vida, né? Mas fez parte, então. O tempo também faz parte da vida, não tem... É. Aí, como hoje em dia eu tenho um outro comportamento, assim, eu tenho... Eu sou... Eu evangelizo. Eu participei de uma comunidade católica, Canção Nova. As pessoas, às vezes, nas minhas mídias sociais, falam... Ah, ela ali pagando de santa. Já fez isso. Tirou aquela foto. Aí, eu falei... Gente, eu não tô dizendo que eu nunca fiz. Eu fiz. Fiz. Não tô negando. Agora, graças a Deus que agora eu não tenho a mesma mentalidade que eu tinha aos 16 anos. Você... Graças a Deus que eu tô evoluindo. 16, 18, 20, 25. Você vai pensando... Não, isso eu não vou fazer. Até os 40. Faz umas roubagens aos 40, de vez em quando também. Mas já os 50, 60... É. Se a pessoa não amadurecer... Agora, não vou ficar me matando porque eu fiz. A gente erra pra isso. Existe o crescer e o amadurecer, né? A Karina Bach esteve aqui. A Susana Alves esteve aqui. E... Todo mundo passou. É. Era uma época... E era uma época também, principalmente na sua época, mais do que na época delas, de uma liberação da mulher também, né? De corpo, de se afirmar. Era diferente de hoje. Mas eu não fiz nada disso, né? É. Não. Nada disso. Não devia me afirmar de corpo, né? Era por... Eu queria pagar o aluguel mesmo, né? Eu queria pagar os quatro meses de depósito. Poderia colocar esse discurso, mas não era. Era pra aluguel. Não é. Nada disso.